Hoje, seres humanos, nós temos uma grande missão muito tenebrosa, que é vencer a Mega Rampa da Mommy Long Legs, aqui no GTA V! Ih, eu estou caindo, seres humanos! Olha só, eu tenho que vencer essa incrível Mega Rampa da Mommy Long Legs, e pra isso, eu vou precisar da sua ajuda! Você aí precisa clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal do Damascodita e clicar no sininho, que eu vou subir lá em cima e pegar vários carrinhos pra tentar vencer ela! Basicamente, eu tenho que pegar os carros aqui, ó, seres humanos, fazer uma super descida muito tenebrosa com eles, passar por dentro da boca da Mommy Long Legs e acertar um alvo que tem lá atrás dela! Vocês já vão ver, olha só, foi, uou, passamos aqui, e agora nós temos que acertar o alvo que está aqui em frente! Vai, carrinho, você consegue logo de primeira! Uou, esse carro aqui conseguiu acertar o alvo, seres humanos, e nós já conseguimos o primeiro ponto pra vencer a Mommy Long Legs! Ao todo, nós temos que acertar três carrinhos! Só faltam mais dois! Então, clica no botão de gostei, ser humano, pra me ajudar e vamos lá! Acabaram de largar outro carro aqui, eu tô manobrando esse carro, porque ele tava ao contrário, ele tava virado pro outro lado! E esse carro aqui, ele é bem grande, ele é meio complicado, olha só! Mas a gente consegue também! Vai, 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 carrinho, você consegue! Vamos sair acelerado! Olha só, nós estamos descendo a mais de 200 km por hora, chegamos a 300 e o carro parou aqui, agora ele voltou a andar, vamos lá! Vamos passar por aqui, ó! Conseguimos! Não, 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 não! A gente vai conseguir! Vai, carrinho, você consegue sim! Ih, lascou, seres humanos! Com esse carro aqui, nós não conseguimos, infelizmente! Agora sim, esse carro aqui, eu gostei! Ele é muito bacana, vamos ir devagar com ele! Nossa, ele resolveu capotar! Vai, carro capotante! Não! A gente tá rodando e girando, temos que tomar cuidado pra não cair pra fora da mega rampa! Uou! Não caímos! Agora só tenho que conseguir descapotar esse carrinho! Vamos pegar um pouco mais de velocidade, porque a Mommy Long Legs é muito perigosa! Agora nós vamos conseguir! Se ela mordeu o carro, ele vai ser destruído, então a gente tem que passar muito rápido! Uou! Conseguimos! E agora vamos com o carrinho! Vai, carrinho, você consegue! Vai, 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 vai! A gente tá chegando! Uou! Acertamos com o segundo carro! E falta apenas mais um carro pra gente conseguir vencer ela! Será que eu vou conseguir, seres humanos? Já comenta aí! O entendimento cosita consegue ou não consegue! E lá vamos nós, seres humanos, com mais um carrinho! Lembrando, falta apenas um carro pra gente conseguir vencer a Mommy Long Legs! Eu acho que dessa vez a gente consegue e vai ser bom demais! Olha só! Fiz altas voltas e lá vamos nós! Uou! Que loucura é essa! Será que a gente vai conseguir? Vai, 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 carrinho! Você consegue! Uou! E nós caímos na casa ao lado e não conseguimos por muito pouco! Eu achei que a gente ia conseguir e foi quase mesmo, seres humanos! Acabei de pegar mais um carrinho aqui e lá vamos nós! Boa! Conseguimos! Muito bem! Olha só! Estamos descendo rapidamente! Zoom! E o carrinho bateu aqui! Nossa! Vai lá carro! Uh! Caiu de pé! Vamos conseguir! Nossa! Legal demais! Vamos frear um pouquinho! E agora... Eu acho que a gente freou demais! A gente tá caindo rapidamente! Nós vamos acertar a piscina! Nós caímos com o carro dentro da piscina dessa casa aqui! Tomara que o dono da casa não fique muito bravo por eu ter caído na piscina dele! Seres humanos acabaram de deixar um super carro aqui pro eternamente cosita na mega rampa da Mommy Long Legs! E esse super carro aqui parece ser super veloz também, né? E isso é muito bom porque aí nós vamos conseguir... E o carro girou aqui todos os quilômetros por hora! Que doideira que foi essa! Eu não tava entendendo nada! Mas pelo jeito deu tudo certo! E lá vamos nós! Uou! Vai super carro! Você consegue voar! Olha só! Nós estamos chegando muito perto! A gente caiu um pouquinho antes! Esse carro aqui eu acho que já era seres humanos! Ele ficou meio que entalado aqui! Que loucura! Vamos lá! Nós temos que encontrar algum carro pra conseguir fazer a mega rampa! Eu acho que com esse daqui nós iremos conseguir! Eu espero que sim, né? Lá vamos nós! Vai, 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 vai! Acelera muito! Uou! Esse carro tá a mais de 270 km por hora! Ih! Eu acho que com esse eu acelerei demais, seres humanos! A gente passou muito longe do alvo! É, infelizmente não deu certo! Mas fiquem tranquilos! Nós temos mais carros como esse daqui! Que é uma Super Mercedes AMG! Eu acho que essa daqui vai conseguir! Porque esse aqui é um carro especial de corrida! Uou! Ele só não era pra ter caído assim todos os quilômetros por hora! Rodando e girando! Já descapotamos ele! Nossa! Batemos ele mais uma vez! Vai, 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 carrinho! Você consegue! Ativei o nitro do carro e falhamos miseravelmente! É! Não deu com esse carro! Mas nós temos esse outro carrinho aqui! E lá vamos nós! O negócio tá sendo tenebroso! Estamos indo muito rápido! Mega veloz! Ih! Olha só! Tá funcionando, seres humanos! Ih! Começamos a capotar aqui todos os quilômetros! Não funcionou tão bem quanto eu esperava! Mas agora nós vamos conseguir! Já clica no botão de gostei! Se inscreve aqui no canal! Que o carrinho vai conseguir! Eu acho, seres humanos! Só vamos dar uma ré aqui, ó! Pra gente conseguir rampar diretamente lá na rampa! Foi, 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 foi! Na rampa não! No alvo! Ih! O carro giropou aqui! Nós estamos chegando! Vai, carrinho! Vai, vai! E nós não conseguimos, seres humanos! Infelizmente, não deu certo! Se você aí curtiu o vídeo, clica no botão de gostei! E clica num desses vídeos que tá aparecendo aí! Tchau! Tchau!